RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro Olá, sejam todos bem-vindos ao RBV Agro. A edição desta semana é direto aqui do assentamento Hermínio Gonçalves, no interior do município de Caçador, na propriedade da Tatiane e do Denilson Guzzi, que trabalham com a produção de leite. E essa visita faz parte de um curso promovido pela Epagre, que fala justamente sobre a produção de leite e queijos. Eu estou com o extensionista Cássio de Valois, da Epagre, que vai trazer informações e nos falar um pouquinho mais sobre esse curso. Olá, Cássio, tudo bem? Olá, tudo bem. Nós estamos aqui, então, hoje, nessa propriedade rural aqui no assentamento, que ela é uma propriedade há alguns anos trabalhada como uma unidade de referência tecnológica, que são algumas propriedades que a Epagre trabalha com acompanhamento técnico-econômico, onde a gente faz avaliação do sistema produtivo, a gente vai avaliando e melhorando o sistema produtivo naquilo que a Epagre tem de premissa na produção leiteira para o estado de Santa Catarina, e que a gente está aqui hoje, então, trazendo esse curso aqui para o município de Caçador, que vai abordar a produção de leite e a produção de queijo. Tem a parte teórica e tem a parte prática, o curso? Isso, então, nós acabamos estruturando esse curso em três etapas ao longo do ano aqui no município de Caçador, onde a gente vai ter dois dias em cada etapa. Nós tivemos hoje de manhã a abertura, uma parte teórica, e agora, de tarde, a gente pode vir aqui para essa propriedade, poder observar o sistema produtivo, os animais, os desafios que a gente tem, os acertos que essa propriedade teve, e amanhã a gente vai ter uma parte toda teórica para a gente trabalhar como que essa propriedade chegou aqui, quais são as formas que a gente tem de trabalho dentro das propriedades leiteiras, naquilo que a Epagre vem avaliando e vem obtendo de resultados, ao longo do estado todo, não é só aqui no município, a gente vem trazer esses resultados das tecnologias que estão sendo implantadas, para que a gente trabalhe de primeira mão o sistema produtivo, a produção de leite em si, na propriedade rural. E o objetivo é que o produtor consiga reduzir custos e alcançar uma produtividade maior para que tenha a rentabilidade tão procurada na atividade do agro, né? Exatamente. Então, a gente abordou um pouco de como a gente faz o planejamento da propriedade, qual é a forma de sistema produtivo, em que a gente vem, nos últimos anos, avaliando as propriedades que estão tendo aumento de produção e diminuindo o custo de produção. A gente mostrou para os produtores hoje de manhã como que é possível. Eles vieram hoje aqui numa propriedade que, no ano de 2023, teve rentabilidade, teve margem líquida positiva, uma propriedade que está no início do seu desenvolvimento, para eles poderem avaliar o sistema produtivo e como que ele se comporta. Nós vamos voltar aqui mais na época do inverno, no final de maio, então numa segunda etapa, em que a gente vai ver como que essa propriedade trabalha o sistema de produção de leite de forma que atinja alta produção, esse é o nosso foco, alta produtividade, mas com baixo custo de produção. Não existe um segredo, é uma série de fatores que faz uma propriedade se destacar na produção leiteira. Eu cito aí como exemplo o pasto, que é o início de tudo, né? Isso, exatamente. A atividade leiteira é uma atividade bastante complexa, né? A gente sabe que tem vários detalhes da fertilidade solo, as espécies forrageiras, do nascimento, criação das terneiras, até o manejo com as vacas de leite. Então a gente também vai trabalhar a questão de um leite de alta qualidade. Como que a gente consegue, na época, num momento hoje, que a gente está tendo chuva, que a gente está vendo aqui, obter leite com alta sanidade, com alta qualidade. E como que a gente faz isso para chegar, então, num produto de alta qualidade, primeiro, que é o leite, para depois a gente poder falar da transformação dele no queijo. Legal. E a gente conseguiu acompanhar um pouco, quem nos acompanha pela internet, está vendo as imagens das casinhas para as terneiras, de como que é a amamentação delas, a ordenha, enfim, todo um pouquinho desse processo. E é importante que as pessoas conheçam na prática, elas vão poder levar alguns ensinamentos para as suas propriedades e, de uma forma geral, a cadeia toda melhora como um todo aqui na região, né, Cássio? Isso, a gente está, então, junto dessa parceria, né, que está rendendo esse fruto aqui no município, trazendo para esses produtores, produtores de queijo, já que tem alguns aqui legalizados no município de Caçador, mas também a gente chamou alguns produtores de leite, né, para que a gente possa trabalhar toda a cadeia produtiva, né, do nascimento da terneira, a obtenção de um leite de boa qualidade, um leite saudável, leite com alta sanidade, e depois a transformação desse leite no queijo, né? É assim que a gente vai finalizar a terceira etapa. Legal, parabéns pela iniciativa da Ipagre, a todos os parceiros, quem ganha com isso é o produtor, como a gente já falou, com a lucratividade, e o consumidor também, com o produto, um leite, um queijo de qualidade. Nós voltamos daqui a pouco com mais entrevistas sobre o curso e sobre esse dia de campo. RBV Agro Eu converso neste momento com o produtor rural Denilson Guzzi, que recebeu esse grupo de pessoas fazendo parte do curso da Ipagre, aqui na sua propriedade, no assentamento Hermínio Gonçalves. Denilson, é importante para você também compartilhar um pouco da sua história, de todo o trabalho que você desenvolve aqui. Boa tarde. Boa tarde, Murilo. Tudo bom? Ah, para a gente é gratificante, né, estar recebendo esse grupo de pessoas, estar vindo ver um pouco do trabalho que a gente desenvolveu na nossa propriedade, junto com o pessoal da Ipagre, com apoio muito grande da Ipagre, que trouxe essa pequena, grande tecnologia que desenvolveu aqui para nós, a questão da produção de leite à base de pasto, né, Murilo? Que é um custo muito baixo e a gente tem um retorno muito bom, muito gratificante. E cada pequeno avanço que vocês conseguiram nesses últimos anos foi importante para desenvolver essa atividade cada vez mais? Sim, desde a criação de terneiras, a gente modificou 100% o tipo, o manejo, a produção de leite começa numa pequena terneira, numa produção de uma terneira de qualidade. São pequenos fatores que a gente, com o apoio da Ipagre, conseguiu desenvolver aqui e está tendo um bom reconhecimento, um bom retorno para a gente, que é o que a gente procura, né, o retorno financeiro hoje é gratificante, então temos muito a agradecer nessa questão. Eu lembro que eu acompanhei aqui anos atrás a sua propriedade, o início da marcação dos piquetes, o plantio do pasto, ou seja, foi um trabalho que não foi fácil, né, mas valeu a pena. Não foi fácil não, né, Murilo, você esteve aqui há 3, 4 anos atrás, nós andamos lá no pasto, no meio das vacas hoje, que a gente passou lá, você mesmo pôde ver a diferença que teve na nossa propriedade, né. Então a gente tem uma pequena propriedade aqui, está de portas abertas, todos os produtores rurais, todos os agricultores, as pessoas da cidade que quiserem conhecer a propriedade de leite e ver como funciona a propriedade de leite, nossa propriedade está de portas abertas hoje para receber essas visitas. Que legal, e qual é a produção de vocês em questão de número de vacas que estão lactantes, a produção de leite, quantas vezes ordenha, fala um pouquinho da rotina aí do dia a dia do produtor. A gente é uma pequena propriedade, tem 10 animais em lactação, hoje é um, é pouco, é pouco vaca, sim, mas só que a gente tem um bom plantel de terneiros, um bom plantel de novilhas, que a gente hoje, a gente já tem a comida que a gente necessita, não 100%, ainda tem muito trabalho para a gente correr, mas a gente já está amenizando, pensando futuramente, já está fazendo as nossas futuras vacas, estão já encaminhadas, bem encaminhadas para o futuro nosso. Legal, é uma evolução que a gente percebe mesmo. Bom, recentemente tivemos a crise, que se falou muito da crise do leite, do preço, da dificuldade do produtor, como está hoje? Bem, sobre a crise do leite, a gente, eu tive contigo lá na rádio, a gente conversou sobre o assunto, né, a gente trabalhou, correu atrás, atrás das pessoas, questionando o preço do leite, né, o preço do leite está baixo, sim, realmente estava baixo naquela época, hoje já deu uma melhorada, só que em função às outras coisas, ainda é viável a produção de leite, a gente, a base de pasta, a gente é uma propriedade que está aqui aberta, e a gente conseguiu comprovar, né, as pessoas. Mesmo com o preço do leite estando baixo, ainda é uma propriedade, uma produção rentável, né, um produto que a gente está tendo um retorno financeiro. Legal, obrigado por nos receber mais uma vez, não só o nosso programa, mas todo o pessoal que vocês receberam muito bem aqui, parabéns pelo trabalho referência que vocês fazem. A nossa propriedade está aberta, a gente agradece a todos que estiveram aqui, agradece a você, a RBV que está sempre, a rádio que está sempre porta aberta para nós. Imagino. Quando a gente precisa reclamar alguma coisa, a gente corre lá. Quando a gente precisa agradecer, a gente corre lá agradecer. Quando a gente tem uma coisa nova para mostrar, desde um lindo passarinho, né, a gente está junto para essas coisas. A gente agradece a você, ao parcerismo que você tem conosco. Valeu, obrigado. A gente segue com mais entrevistas, pessoal. A gente conversa também com a extensionista Daniela Conorat. Dani, você acompanhou essa propriedade desde o início, para ela se tornar referência, foi um longo caminho percorrido, não é mesmo? Isso mesmo, Murilo. Desde o início, desde o processo do primeiro momento em que não tinha nada, que a propriedade era zerada, né, para a atividade pecuária de leite, né. E o jovem iniciou, então, do zero para chegar nesse ponto que estamos hoje, foi uma longa caminhada. Muitas políticas públicas envolvidas aqui também, né, ou seja, acessou recursos por parte da EPAGRE, por parte de outras instituições públicas, porque não acontece de uma hora para outra, né, precisa ter também um investimento, né. Isso mesmo. Os jovens tiveram a oportunidade, inclusive, de participar de um curso, que a gente é conhecido no estado como Curso Ação Jovem Rural, para poder, então, estar melhorando, né, a propriedade, trazendo novas oportunidades com o conhecimento adquirido nos cursos. A primeira oportunidade começou o Denilson, né, então, logo depois veio a Tati, uma menina urbana que adorou estar na propriedade, que casou com o Denilson e tomou gosto pela atividade, também foi em busca de oportunidade e conhecimento, que hoje estão juntos trabalhando na propriedade. Os dois tiveram a oportunidade de cursar. E a Tati, inclusive, de também cursar o curso Flor e Ser, que, para ela, trouxe ainda mais conhecimento, mais valorização da mulher. Ela pôde, então, trabalhar outras questões relacionadas, né, ao protagonismo da mulher no campo, e isso veio de encontro com o que eles precisavam aqui na propriedade. Além da evolução de tudo que foi manejado aqui na propriedade, acima de tudo, a vontade deles de prosperar na atividade, né? Isso mesmo. São jovens promissores, né, com um futuro muito grande pela frente, e isso é muito gratificante, quando a gente encontra jovens que têm vontade de permanecer, gosto pela atividade, né, e permanecem e vão atrás de conhecimento. Eles abriram o coração para buscar novas alternativas, buscar conhecimento, e deram a oportunidade de nós chegar até eles também, com o conhecimento que nós podemos passar a eles, né, e isso veio a somar para a propriedade. Agora, tem um fator curioso, você conta se você quiser, mas eu sei que quando eles formalizaram a união, vocês deram um presente de casamento para eles, que acabou ajudando no start aí dessa atividade, é? Sim, então, não foi só eu, né, foi um grupo de técnicos da Ipagre, que nos unimos para poder comprar, assim, a primeira leva de sêmens, né, com maior qualidade, até o Cássio pode falar melhor a respeito, né, para que eles, então, estivessem desenvolvendo melhor a parte de genética, né, dos animais na propriedade. É uma questão curiosa, mas eu tenho certeza que eles gostaram desse presentão, porque acabou se tornando aí no plantel que eles têm hoje. E para vocês é gratificante acompanhar esse trabalho que evoluiu e hoje é referência, né? Com certeza, porque a gente viu o crescimento deles, enquanto jovens, enquanto agricultores, viu o crescimento e o desenvolvimento da propriedade dentro da atividade da cadeia produtiva de leite. E servem como modelo para outros. Com certeza, né, a ideia é ter uma propriedade referência, uma unidade onde as pessoas possam vir, obter o conhecimento e levar para a sua propriedade esse conhecimento que está sendo colocado em prática aqui na propriedade do Denilson e da Tati. Legal, e o curso também está sendo um sucesso, tem a parte teórica e a parte prática também para o pessoal poder conhecer em loco, né? Isso, a ideia do curso, então, é fazer um curso de três etapas, onde cada etapa vai tratar de alguns temas específicos da cadeia produtiva do leite no sistema base de pasto, que é o preconizado pela EPAGRE, né? Nesse primeiro momento a gente está iniciando e tem meio período de visita técnica na propriedade. Na segunda etapa, lá no final de maio, também vai ter uma parte prática na propriedade, com teoria baseada naquilo que está sendo visto na propriedade. E no terceiro momento, então, em junho, para finalizar, é onde vai entrar a parte também de agroindústria, né? Para quem tem interesse de estar processando leite em queijo de leite cru. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela entrevista. Obrigada a você, André. Legal, nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta seguimos com mais entrevistas sobre o curso de sistema produtivo para produção de leite e queijo artesanal que aconteceu nesta semana em Caçador. RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro A Cotã é concessionária Agrale há 15 anos, no meio oeste de Santo Catarino. Conseguimos a linha de tratores de 15 a 105 CV. Na Cotã, você encontra as melhores marcas de implementos agrícolas à pronta entrega. Dentre elas, J.F., Ipacol, Pum, Triton, Baldam, Indutar, Vence Tudo, Mecru, Fanezena, Finardi, entre outras. Atendendo todas as operações do campo, do preparo do sol à colheita, do pequeno ao grande produtor. Vem até a nossa unidade ou solicita a visita de um dos nossos consultores. RBV Agro As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro Estamos de volta falando da propriedade da Tatiane e do Denilson Guzzi, que é unidade referência na produção de leite e, nesta semana, foi local de uma visita técnica, fazendo parte de um curso promovido pela Ipagre, reunindo produtores rurais da região. O secretário municipal de caçador de agricultura, Gustavo Furlin, acompanhou a visita e conversou com o RBV Agro. É super importante, é um trabalho feito com muito cuidado pelos extensionistas da Ipagre. A gente vê a preocupação que eles têm com os produtores. É até importante nós, como secretaria, parabenizarmos a extensionista Daniela Conorá, que está conduzindo esses trabalhos, junto com o Cássio, o Guilherme e o Leandro, para conseguir fazer com que o produtor tenha mais lucro e rentabilidade nas suas propriedades. Então, o que é o que faz com que o homem do campo permaneça na área rural. Então, isso vai de encontro, os objetivos de a gente fazer o desenvolvimento rural. A Ipagre nos convidou como parceiros. Nós temos nossas linhas de fomento, principalmente na área de queijos. Mas, aqui, nesse trabalho da Ipagre, isso puxa a cadeia inteira, desde a pastagem, a ordenha, enfim, para a venda do leite e, posterior, o produto do queijo. Então, é importante essa união de forças e também conseguir trazer as pessoas que trabalham com o gado leiteiro para estarem aqui recebendo esse conhecimento, que, às vezes, todo mundo está lá no seu local específico e não consegue chegar e ter o aporte, o conhecimento necessário para estar produzindo com rentabilidade. Então, acho que foi muito importante a gente conseguir, nesse evento aqui, trazer praticamente grande parte dos produtores de leite e de caçador para o evento. Quem também participou do curso foi o extensionista rural da Ipagre, Leandro Crestani, que atende a região de Iomerê e acompanha uma propriedade que tem obtido excelentes resultados na produção leiteira. Então, meu nome é Leandro Crestani, eu sou extensionista rural da Ipagre, no município de Iomerê. Minha formação é engenheiro agrônomo, né? E lá nós trabalhamos com o gado de leite também, bastante, no município. Nós temos uma unidade de referência tecnológica, que é uma URT, igual a esta da Tatiane e do Denilson, aqui, no município de Caçador. Então, lá no município de Iomerê, nós selecionamos um produtor que quis, encampou o trabalho, né? E seguiu as orientações da Ipagre. Então, nós temos lá uma condição em que nós estamos chegando nos melhores índices possíveis no estado de Santa Catarina. A produção, a base de pasto, que mira a produção de 18 mil litros de leite por hectare útil da propriedade. Você vai ser um bom produtor de leite quando você é um bom produtor de pasto. Na nossa visão é isto. Por quê? Porque o pasto é essencial para a vaca, sendo que, como ruminante, é o que ele é mais adaptado para consumir. É o alimento que ele consome melhor e melhor processa no rumen e tudo para a produção de leite. Tudo o restante, que são condições de, por exemplo, você dar a alimentação extra, digamos, com silagem e ração, é a suplementação. Então, nós estamos hoje aqui acompanhando um dia de campo, faz parte dentro de um curso da Ipagre. A importância é fundamental, porque nós visitamos, na nossa propriedade lá em Iomerê, por exemplo, muitos visitam. Um dos acordos que se faz com os proprietários daquela propriedade que vira uma unidade de referência tecnológica é que ele receba pessoas dentro da propriedade para fazer cursos, dias de campo e tal, onde os produtores podem ver a realidade da produção. Dentro dessa nossa lógica de produção, a base de pasto, o pasto tem uma resiliência, digamos assim, a problemas da intempérie muito maior do que outras culturas. Quando, num pequeno tempo, num espaço de tempo do ano, em três meses, por exemplo, três, no máximo quatro meses, eu tenho que produzir uma lavoura de milho, que é uma produção, às vezes, inteira, para silagem, que vai ser a alimentação do gado durante o ano todo, o pasto a gente consegue produzir ele em 12 meses dentro da propriedade. Então, se você pegar um momento de seca ou um momento de dificuldade para o milho na sua lavoura, em um momento lá de verão, na produção do milho de verão, você teve uma dificuldade severa durante o ano. Enquanto isso, com o pasto, se choveu demais, um pouquinho demais, ou se teve uma seca e tal, mas ele tem 12 meses para aproveitar essa produção e se recompor novamente. Então, nós estamos falando em produção média, né? É claro que vai chegar um momento que a silagem é estratégica, sim. A suplementação com ração é estratégica, sim. Mas, por exemplo, os nossos produtores de unidade de referência tecnológica, nesse momento, não estão usando silagem. Toda a produção, digamos, da vaca vem vindo do pasto produzido nas pastagens dele, nos piquetes, na parte de pasto, e da suplementação mínima com ração e sal mineral. Isso é menos custo e uma produção razoável. Isso, a ideia é esta, porque como nós não conseguimos comandar no preço do leite? O leite tem preço, ele é baseado em índices internacionais. Nós não conseguimos comandar nós, como produtor, no preço do leite, mas nós conseguimos nos ajustar na questão da economicidade da nossa propriedade, da nossa produção. Então, é basicamente isso, é produzir com menos custo e menos risco. RBV Agro Eu converso também com o Guilherme Iwasaki, extensionista da Ipagre, também participante do curso sobre produção de leite e produção de queijos. Guilherme, como é para você participar de mais um evento que transmite conhecimento para os produtores em geral? Esse é um evento que é fundamental para os produtores, principalmente aqui na região, que tem muitos produtores iniciando, que tem essa vontade de estar aumentando a sua produção e agregando mais conhecimento. É um evento que traz muito conhecimento, desde o básico até a parte mais avançada da produção de leite e tem trazido muitos resultados. É um grupo muito bom, é um grupo bom de produtores e que estão buscando cada vez melhorar esse conhecimento. Então, esse curso, ele é um curso bem completo, são várias etapas e que vai poder capacitar muito bem esses produtores para estar melhorando e agregando a sua produção e estar desenvolvendo cada vez mais a sua produção na propriedade. Foi falado muito no curso sobre a questão do pasto e sobre piquetes. O que você pode falar sobre isso? Tem variedades de pasto que são mais nutritivas que outras e contribuem para uma produção maior de leite, de mais qualidade? Sim, a gente trabalha com alguns principais pastos, que são principalmente tífton e pioneiro, que são a base forrageira aqui do nosso sistema. Por que a gente trabalha com eles? Que dentre os tipos de pastos que tem disponível, hoje, para nós, aqui, dos pastos perenes de verão, o tífton e o pioneiro são os que têm mais qualidade para vaca em lactação. Já para outras categorias, vacas secas, por exemplo, a gente pode estar usando alguns outros pastos que não têm uma qualidade tão boa quanto o tífton e o pioneiro. Então, é importante a gente fazer uma escolha correta desses passos para que a gente tenha a resposta dos animais com esse alimento de boa qualidade. Não adianta ter um animal, às vezes, que tenha uma boa produção se eu não fornecer um alimento adequado para ele. E os piquetes são fundamentais. É que nem eu comento, não adianta a gente querer escolher um pedaço de carne, o melhor pedaço de carne para a gente comer, ou a gente comer ele cru ou deixar queimar essa carne para comer. O pasto é a mesma coisa. E o piquete é o que faz isso, faz com que a gente coloque os animais no ponto ideal de estar consumindo, onde tem melhor qualidade, maior disponibilidade e eles têm a capacidade de consumir esse alimento no maior volume possível. Que legal, curioso. E as casinhas que a gente viu, casinhas bem próximas, eu vou colocar aí uma comparação mais grosseira, casinhas de cachorro, mas que ficam os terneirinhos recém-nascidos. Por quê? Qual é o objetivo desse sistema? O principal objetivo desse sistema é que a gente possa ter os terneiros recém-nascidos já em contato com o sistema que eles vão ser conduzidos ao longo da vida produtiva deles. Então a gente tem esse sistema de casinhas, que são piquetes, onde tem a casinha para o terneiro, onde o terneiro, quando ele quiser, ele vai estar se abrigando nessa casinha. Mas ele não vai estar ali 100% do tempo, ele não vai ser obrigado a estar dentro dessa casinha. Que, diferentemente do que a gente vê nas propriedades, de forma mais comum, se a gente encontra locais fechados, onde os terneiros são criados, geralmente fica ali até desmamado dentro daquela área fechada e coberta. Na estrebaria. Na estrebaria. Que não é o que a gente quer. Esse sistema acaba trazendo alguns problemas sanitários, principalmente para os animais. Então a gente desenvolveu esse sistema com casinhas, nos piquetes, onde a gente pode estar os animais em contato já com a pastagem, com a cerca elétrica. Eles estão recebendo o aleitamento, a ração, a água ali naquele cercado, naquele piquete. Então ele, desde pequeno, desde o primeiro dia de vida dele, já vai se conhecer o que é um choque, o que é uma cerca elétrica. Ele vai estar recebendo essa alimentação, vai ter esse contato diário com a pessoa, então ele vai ser um animal mais dócil. E essa casinha, ela não é uma casinha fixa. Então a gente consegue, assim, estar movimentando ela dentro daquele piquete, em cima da pastagem, para que não ocorra a formação de barro dentro dessa casinha. Então é uma casinha que não tem fundo, onde o chão é a pastagem. Começou a ficar ruim essa pastagem dentro da casinha, a gente troca essa casinha de local, para que ele tenha uma condição de abrigar bem esse terneiro recém-nascido ali. Legal. E outras questões também, como, por exemplo, a ordem, a questão do cuidado de doenças, de vacinas, medicamentos, tudo isso também foi englobado nas várias etapas do curso, né? Isso. A gente vai ter, nas próximas etapas, pessoas que vão estar trabalhando essa parte sanitária dos animais. Mas muito desse resultado positivo em relação à questão sanitária dos animais vem dessa parte inicial, né? Que é você ter pastagens, perenos implantados, ter piquetes, as vacas estarem em piquetes novos todos os dias. Então isso vai fazer com que ela entre e tenha local para se deitar, né? Onde tenha uma boa quantidade de forragem. Ela não vai estar deitando em locais com barro, não vão estar todo dia naquele local descansando, né? Então cada dia ele vai estar em um local diferente e isso já, lá no futuro, resulta em uma redução muito grande desses gastos sanitários com os animais. Legal. Tudo isso envolve redução de custo e aumento de produtividade. Isso. Esse é o objetivo. Esse é o principal objetivo, né? A gente trabalha para que os produtores lá, na propriedade deles, tenham menos mão de obra, trabalhem menos tempo possível e tenham a maior receita possível nessa propriedade. RBV Agro. E é isso, pessoal. Colocamos um ponto final, então, nesta edição do RBV Agro. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso conteúdo. Falar em curtir? Dá uma curtida aí, deixe seu comentário. E também compartilhe esse vídeo. Quem nos acompanha nas redes sociais e quem nos acompanhou pelo rádio, muito obrigado pela audiência em toda a região. A gente espera que, independente da plataforma que você confere o nosso conteúdo, que você possa ter obtido mais conhecimento sobre a produção de leite neste programa especial. Nós voltamos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.